Música Eu vim aqui para promover a paz O que vocês estão fazendo é ilegal Vocês tem 5 minutos para pegarem os seus parentes As suas esposas, os seus filhos Calma e saem daqui em paz 5 minutos, nenhum a mais Você não tem autoridade para fazer esse tipo de coisa Me solte, me solte Me solte Saia, saia, saia Calma, calma, calma Calma, calma, calma A sua esposa, os seus filhos Calma, que saem daqui em paz 5 minutos, nenhum a mais Sustenta 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 Sustenta